Não estou aqui por acaso Tenho uma missão pra cumprir Minha segurança está em Deus Ele me protege onde eu for Não estou sozinho nesta guerra Ele está comigo e me faz triunfar Quantas vezes eu sou perseguido Meus inimigos querem ver o meu fim Não tenho medo Reenfrento sem retroceder Minha recompensa vem de Deus Não estou em busca de troféu Meu alvo desejado é o céu Enquanto aqui viver Eu não vou parar O Teu nome santo vou anunciar Não importa o que vão pensar de mim Foi Deus quem me chamou Eu era quase nada Ele me fez vencendo Meu troféu de glória eu vou levantar Nas ruas de ouro eu vou caminhar Minha recompensa está com Jesus Vou morar com Ele na mansão de luz No lindo coral eu quero entoar Junto com os santos quero adorar Deixo o mundo meu eu não vou mais lembrar Pra sempre com os anjos eu irei cantar Aleluia Toda glória ao Filho de Deus Aleluia Santo é o Cordeiro que venceu Meu maior tesouro está na glória Junto com o rei cantando o hino da vitória Meu maior tesouro está na glória Junto com o rei cantando o hino da vitória Não estou em busca de troféu Meu alvo desejado é o céu Enquanto aqui viver Eu não vou parar O Teu nome santo vou anunciar Não importa o que vão pensar De mim Foi Deus que me chamou Eu era quase nada Ele me fez vencender Meu troféu de glória eu vou levantar Nas ruas de ouro eu vou caminhar Minha recompensa está com Jesus Vou morar com Ele na mansão de luz No lindo coral eu quero entoar Junto com os santos quero adorar Neste mundo mau eu não vou mais lembrar Pra sempre com os reis eu irei cantar Aleluia Toda glória ao Filho de Deus Aleluia Santo é o Cordeiro que venceu Meu maior tesouro está na glória Junto com o rei cantando o hino da vitória Meu maior tesouro está na glória Junto com o rei cantando o hino da vitória Meu maior tesouro está na glória Junto com o rei cantando o hino da vitória A glória da vitória A glória da vitória A glória da vitória A glória da vitória O rei cantando o hino da vitória A glória da vitória O que é isso?